E o ministro da Saúde, Nelson Teich, está em Manaus para acompanhar de perto a situação no Amazonas. Vamos ao Palácio do Planalto conversar com Luciana Colares de Holanda. Ela traz os detalhes para a gente. Bom dia, Luciana. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o ministro da Saúde, Nelson Teich, está em Manaus, no Amazonas, estado com maior incidência de Covid-19. Ontem, domingo, o ministro se reuniu com o governador do estado e o prefeito da capital. E hoje, Nelson Teich visita três hospitais em Manaus e ainda vai ao Comando Militar da Amazônia. E para reforçar o atendimento no estado, já chegaram por lá os 267 profissionais contratados pelo Ministério da Saúde. São médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Também neste fim de semana, aeronaves da Força Aérea Brasileira levaram equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas e álcool em gel. O Brasil tem 101 mil casos de coronavírus confirmados, 7.025 mortes e mais de 42 mil pacientes curados. Nelson Teich assumiu o Ministério da Saúde dia 17 de abril. Desde que ele assumiu o comando da pasta, ele destaca que informações e planejamento são fundamentais para garantir a tranquilidade da população. Vamos ouvir. A gente está trabalhando na parte de respiradores para conseguir buscar, não só conseguir produzir mais no Brasil, mas trazer de fora. E com isso a gente, de mãos dadas, realmente, isso é uma coisa verdadeira, isso não é uma... Isso acontece, está acontecendo de fato. A gente espera fazer com que esse momento a gente consiga salvar o maior número possível de vidas e, de verdade, trabalhar para que o nosso sistema de saúde saia disso mais forte do que ele era antes.